Olá treinadores da região de Abra, eu sou o Mike e hoje nossa jornada traz pokémons bem especiais e que muitos de vocês gostam. Eles são os fósseis da região baseada no Brasil. Todos os pokémons que vamos mostrar aqui foi feito num contest que juntou a galera que é membro do canal e inscritos e vocês mandaram várias ideias, vários fakemons pra gente tá colocando aqui dentro. Então nossos paleontólogos e pesquisadores lá do nosso discord encontraram algumas espécies bem interessantes pra compor a região de Abra. Sendo um deles pessoal uma regional forme de um pokémon já existente e que dessa vez ele retorna como fóssil e vai ser um conceito bem interessante e criativo. Que a gente nunca viu isso dentro da franquia original e que vocês vão tá vendo aqui dentro da região de Abra e que tá muito, mas muito incrível. Antes da gente revelar os novos fósseis peço a todos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e principalmente deixem o seu like e o comentário do que vocês acharam desse vídeo e que vocês tem ideias pra futuros pokémons da região de Abra. Agora pegue seu kit de exploração e vamos trazer de volta a vida onde tem os pokémons da região de Abra. E conheça um Doe Dumb. Doe Dumb pessoal foi um pokémon criado pelo Lil, ele o mandou no contest e foi um dos pokémons muito bacanas que foram enviados, um dos muitos né que tiveram. E ele é baseado pessoal numa ave do terror ou no Dudu. Então a gente tem essa ideia pra esse pokémon. A sua tipagem é rocha e noturno, sua habilidade é intimidate, sua hide ability é sturge, seu tamanho é 32cm e seu peso é 60kg. A sua pokédex diz a seguinte coisa, conhecidos por seus hábitos agressivos, muitos acreditam que eles viviam em grupos pequenos e criavam embates com quase todos os seres que não faziam parte do seu bando. Seu crano exposto aumenta seus danos físicos e seu olhar ameaçador faz com que poucos seres se aproximem deles. Um pokémon bem interessante né pessoal. A gente tem essa ideia de trazer a ave do terror né, o terror bird como é conhecido também e ela é uma ave conhecida aqui da parte do hemisfério sul e ela é bem interessante pessoal, bem interessante mesmo. O conceito que deu pra essa primeira forma tudo ficou bem legal e ali tem uma mistura de conceito bem interessante que é misturar a ave do terror com o Dodô que é um dos seres bem opostos né aparentemente. E eu curtei muito pessoal visualmente e refazer ele também no meu traço ficou bem interessante, gostei muito gente, gostei muito mesmo, comente se vocês gostaram da primeira forma. E ele acaba evoluindo no level 40. A sua evolução ele agora passa a se chamar Terrelurd. A sua tipagem também se mantém em rocha e noturno. Sua habilidade é intimidate, sua radiability é sturge, seu tamanho 1,60m e seu peso 190kg. A sua Pokédex dessa vez diz a seguinte coisa, esse pokémon possui uma agressividade incontrolável, seu crânio tem uma força capaz de destruir qualquer rocha. Em combate, golpes certeiros desse pokémon podem causar danos irreparáveis a seus adversários. Os ossos no pescoço desse pokémon é um sinal para mostrar o quão perigoso ele pode ser. Quanto mais ossos, mais fortes é esse pokémon. Tem um conceito bem interessante pra ele né pessoal. A gente vê uma evolução muito grande do Dundambi pra Terrelurd. Que cara, visualmente ele ficou bem agressivo né. Ele lembra um pouquinho também o dinossauro, ele lembra um pouquinho aquela coisa jurássica ali né. Cretácea, como a galera também vai me corrigir aí nos comentários. E cara, ficou bem legal ter dado essa mistura visual pra ele. Tanto que se você pegasse só uma silhueta vocês provavelmente iriam achar que ele é um dinossauro. Ele tem sim essas referências pra ele né. Ainda mais por todo aquele lance de dinossauros terem um certo parentesco com as aves. Terem penurgem e tudo mais. Então eu dei essa reforçada nesse visual dele pra ele ficar bem interessante. Comentem se vocês gostaram dele pessoal. Fosseis bem interessantes né pessoal. Comentem aí embaixo se vocês curtiram eles. Se vocês gostaram deles visualmente. Da Pokédex deles. Eles realmente tem um visual muito incrível pessoal. E foi um dos que eu mais gostei. E outro dado pra vocês já ficarem cientes. Esse daqui é um dos últimos Pokémon Dark que deve aparecer na região de Abra. A gente atingiu um limite. Já tem bastante coisa. Infelizmente a galera só pensa em criar Pokémon Dark. Porque acaba sendo mais fácil talvez. Não sei. Mas toda vez que acaba acontecendo algum contest. Que acaba acontecendo alguma coisa que eu peço ajuda de vocês. A galera manda muito Pokémon Noturno. Muito Pokémon Fantasma. Mas esse em especial pessoal. Mereceu entrar na Pokédex. Então eu deixei ele entrar aqui. Mas eu estou bem seletivo com relação a isso. Estou cortando bastante coisa. Então Pokémon Darks vocês vão ver pouquinho daqui pra frente né. A gente já está lá no limitezão dele mesmo. E outro ponto pessoal interessante. Que a gente tem pra escolher esses Fake Mons. Que compõem a parte dos fósseis da região de Abra. Foi o seguinte. Ele veio pelo mesmo critério de período. Que eu acabei utilizando na própria região de Chong. Eu evitei pegar o período Jurássico. O período Cretáceo. E a gente deu uma avançada mais pra frente. A gente pegou ali um período próximo ao Cenozoico. Mas com algumas exceções claro né. Pra gente compor esses fósseis da região de Abra. Já que agora são quatro. Vão ser dois nesse e dois no próximo vídeo. Mas agora vamos ver o próximo fóssil. Que é uma Regional Form. E que eu acho que vocês vão curtir demais essa ideia. Então bora dar uma olhadinha. Como é que está ela. Me conheçam Swinub Regional Form. Essa é a primeira forma regional da região de Abra. Que eu apresento pra vocês oficialmente. Ele foi feito pelo Kai. E traz um conceito muito legal e muito novo. Que vocês estão vendo aí né. Que é pegar um Pokémon original. E transformar ele numa forma regional. Porém numa forma fóssil. Eu achei bem interessante pessoal. A primeira base que vocês vão ter pra esse Pokémon. São as originais do próprio Swinub. Mas agora vem uma grande referência pra ele. Que é o Mastordonte. Então bora lá ver mais detalhes sobre ele. A tipagem dele passou agora pra ser Terra e Rocha. A sua habilidade é Oblivious ou Sandvale. Sua High Ability é Fickfack. Seu peso é 55kg. E seu tamanho 80cm. Sendo bem maior do que o próprio Swinub original que existe né. A sua evolução ocorre no level 40. E seu Poké Deck diz aí a seguinte coisa. Eles são antepassados do Swinub que conhecemos atualmente. Suas características mostram um Pokémon mais forte e maior que suas formas atuais. Seu comportamento é bem peculiar. Porque são preguiçosos. Pois sua energia acaba muito rápido. Necessitando comer uma grande quantidade de berries. Pra repor a sua energia. Um Pokémon bem interessante né pessoal. E a mudança que a gente tem de Swinub pra ele é muito grande também. Principalmente o tamanho corporal dele agora passa a ser maior e mais pesado. Do que o próprio Swinub original né. E ele tem uma aparência bem diferente. Bem engraçada. Tem um jeitão dele. Tem suas patinhas ali. Meio que virada pro chão. Eu achei ele bem da hora. Bem engraçadinho mesmo. E bora conhecer mais da evolução dele que acaba correndo no level 40. E conheça o Master Swine. A sua tipagem agora pessoal. Passa a ser grama e rocha. A sua habilidade é o Bleevels Ossan de Veio. E sua High Ability é Grass Sush. Seu peso é 395 quilos. E seu tamanho 2 metros e 90. A sua Pokédex diz a seguinte coisa. Apesar do seu tamanho. Eles são muito dóceis. E usam suas presas apenas pra autodefesa. Cientistas da região afirmam que eles foram extintos. Por causa da falta de alimento e devido ao frio. Os Swineabs sobreviventes se adaptaram. E passaram a evoluir pra Polar Swine. E Mamoswines. E eles são considerados um elo perdido. Muito bacana esse Pokémon né pessoal. A gente pensava ali. Que anteriormente do ter o Polar Swine. Mamoswine. Existiu esse Swineab. Que evoluía pra o Matsuwine né. Que é bem interessante. Eu gostei demais pessoal. Criativo. Muito, muito criativo mesmo. Se vocês tiverem ideia semelhante. Comenta aí embaixo. Que vai valer muito a pena trocar essa ideia com vocês. E então gente. Comenta aí embaixo. Se vocês gostaram da primeira forma regional. Da região de Abra. Oficialmente divulgada pra vocês. E esse novo conceito pessoal. De pegar um Pokémon original. Dos tempos atuais. E transformar ele numa forma fóssil. E ser numa forma regional. Também foi muito interessante né. A gente pegar o Swineab lá de Jotô. Transformar agora no Swineab de Abra. Só que numa forma fóssil dele. Eu achei muito interessante pessoal. É uma ideia. Que se você for aplicar na sua Fake Dex. Vai agregar demais. Então deixa embaixo. Tipo. Se você fosse fazer uma Fake Dex. E pegasse esse conceito. Qual Pokémon vocês acham que daria pra transformar num Pokémon fóssil né. Um Pokémon ativo dos tempos atuais. Comenta aí embaixo. Eu quero saber muito se vocês tem algum tipo de ideia interessante. Eu quero muito que vocês compartilhem isso aí. E pessoal. O vídeo tá chegando no finalzinho. Eu espero que todos tenham curtido o vídeo. Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreve no canal. Divulga pros teus amigos. Que isso ajuda muito o canal pessoal. Continuar com esse tipo de conteúdo por aqui. Eu vejo vocês. Na segunda parte desse vídeo. Até a próxima. Um grande abraço. E eu fui. 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 E eu fui.